Fala galera, Siloca na área Tô hoje aqui ó, trazendo um box pra você Um box que já foi um box né, que eu já abri Eu já vi essa belezinha aqui Tô trazendo aqui, vamos dizer que o review Né, vamos dar um exemplo aqui, fosse um review Desse revólver aqui, tá Que é o revólver Titan 6mm De Airgun da QGK Hoje eu tô com esse revólver aqui De 4 polegadas na cor Preto fosco, tá, vou tá mostrando pra vocês Como é esse revólver O que ele vem e o que ele usa Tá, então ó, revólver 4 polegadas 6mm de Airgun da QGK Tá, ó, esse revólver A ação dele é por CO2 Aqui tá o CO2 O tambor dele cabem 6 munições Né, as munições que entram aqui A gente chama de Shells Que são esses projetos que simulam Um projeto de arma de fogo Deixa eu colocar o revólver aqui Pra mostrar pra vocês o que que seria o Shell Esse seria o Shell, tá A bolinha entra na ponta do Shell Nesse caso aqui que é uma arma de Airgun É a esfera de aço Esfera metálica, tá Entra na ponta O projétil ele é aberto Ele é vazado Então o gás entra por trás E CO2 a munição pela frente Tá Então ó, o revólver vem com 6 munições No caso 6 Shells Tá, vem com o jet loader Que é como fosse o famoso Speed loader que vocês conhecem Que é de carga rápida Você loga Como é que usa esse jet loader É bem fácil Bem simples, tá Ó, vou abrir aqui o tambor do revólver O tambor tá aberto Vou colocar o meu jet loader por cima Com as munições Encaixei essas munições Vou só dar um toquezinho aqui, ó Ele já vai destravar Destravou Já carregou as munições Colocou essas munições ali dentro Fechei Tá pronto pra uso, tá Ele vem com a trava aqui de safe também Então travou Não vai disparar Esse revólver ele é ação simples E ação dupla Tá, ação simples Ação dupla Ele é as duas ações Esse revólver Ele é Ele é o material dele Ele é feral O corpo dele aqui é em polímero Onde entra o CO2 Esse revólver Ele acompanha Deixa eu jogar ele pro ladinho aqui O que vem nesse revólver Maletinha Já vai na maletinha Tá A maleta é top Maleta da QGK Toda colchoada Aqui tá a caixinha das munições O jet loader vai junto também E o revólver Tá Como eu falei com vocês Esse é o revólver de CO2 Então ele usa CO2 E a munição É uma munição 6mm de aço Acho que é um videozinho bacana Acho que foi interessante Que tá passando pra vocês A gente tem disponível esse produto aqui na loja Então se você quer saber mais Sobre esse produto Ou se você quer adquirir esse produto É fácil Tá aqui ó www.braustatical.com Ou então manda aquela mensagem No nosso whatsapp Vamos trocar aquela ideia E fala pra gente aí Qual tipo de arma você quer ver Qual tipo de equipamento você quer ver A gente tem grande variedade Entre em contato com a gente Vambora Tamo junto Tchau Obrigado Tchau